What's up? What's up? What's up? Ma curto? Permisse? Ma curto? Permisse? Ma curto? Permisse? Você pode? Você pode? Minha esposa não pode? Todo mundo já pode, hein? Está vivo aí? Está vivo aí? E aí? Não viva aí? Está vivo aí? Está vivo aí? Está vivo aí? Está vivo aí? Fui, 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 fui. Estar me voi, fai, fai. Fui, fai, fai, fai.